5G o que é? Entenda de um modo bem prático tudo o que você precisa saber sobre a tecnologia 5G, a nova geração da rede móvel de internet, que promete altas velocidades e que pode revolucionar o mercado geral, principalmente o comportamento dos consumidores. Então, entenda agora o que é 5G, o que ela pode mudar nas nossas vidas, e ainda algumas dúvidas bem comuns que vamos responder de um jeito prático e resumido. Você quer receber dicas e informações para montar seu negócio próprio? Então se inscreva nesse canal e fique por dentro de tudo o que você precisa saber para abrir sua própria empresa. Para tentar deixar bem claro esse assunto para você, vamos abordar os seguintes pontos. 1. O que é 5G? 2. O que pode mudar nas nossas vidas? E 3. Dúvidas mais comuns sobre o 5G. Então vamos lá. 1. O que é 5G? 5G é a nova geração da internet móvel. Ela representa uma evolução da atual 4G. O 5G promete trazer uma velocidade muito maior para downloads e uploads, ou seja, para baixar e enviar arquivos, além de ampliar a cobertura e proporcionar conexões mais estáveis. Para efeito de comparação, a expectativa é que a 5G atinja a velocidade 100 vezes maiores que a da 4G. Portanto, podemos dizer que o 5G trará ultra velocidade que afetará bastante o nosso dia a dia. No entanto, é importante dizer que o 5G ainda está sendo implementado. Dessa maneira, a Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, prevê que todas as cidades do Brasil receberam essa tecnologia até o final de 2029. 2. O que pode mudar nas nossas vidas? Como falamos, o 5G promete trazer muito mais velocidade na nossa navegação na internet móvel, até 100 vezes mais rápidas do que a 4G oferece hoje. Do mesmo modo, a conexão será muito mais estável. De acordo com os especialistas, o 5G permitirá que mais de um milhão de aparelhos se conectem por metro quadrado, assim, diminuir a latência em 10 vezes do tempo comparado ao 4G. Ainda, a indústria 4.0 será afetada positivamente. Em poucas palavras, também conhecida como a 4ª Revolução Industrial, representa um processo de transformação digital que acontece nas indústrias. Assim, mostra o uso cada vez maior de novas tecnologias e inovações. E com a chegada do 5G, cada vez mais os processos serão automatizados com uma qualidade ainda maior. Logo, esse mercado será bastante influenciado pelo 5G. Inclusive, se quiser conhecer mais sobre a indústria 4.0, que recomendamos muito, temos um vídeo bem prático sobre este tema. Para assisti-lo, é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. Ainda, a internet das coisas, assunto que vem chamando muita atenção, vai ser bem beneficiada. Basicamente, refere-se à conexão entre diversos objetos com a internet e seus usuários. Em outras palavras, é a conexão criada entre os objetos que fazem parte do nosso dia a dia com a internet. Como exemplo, podemos citar controlar outros aparelhos através dos smartphones, computadores, tablets, geladeiras, micro-ondas ou até assistentes virtuais, como a Alexa. Isso significa que a nossa interação com os objetos e aplicativos do dia a dia irão evoluir. Por exemplo, carros autônomos. Eles já existem em alguns lugares, mas com a conexão 4G, alguns dispositivos não tinham uma boa performance devido a velocidade de conexão não ser tão alta. Com a chegada do 5G, isso promete mudar. Então, também temos um vídeo que explica a internet das coisas, caso queira conhecer mais. Para assisti-lo, é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. E claro, o 5G vai revolucionar o uso dos smartphones. Porque com sua alta velocidade e conexões mais estáveis, os smartphones terão uma performance ainda melhor. O mesmo vale para outros tipos de acessórios que utilizam a rede móvel, como pulseiras e relógios conectados, acessórios médicos, entre outros. Por exemplo, a experiência com jogos online será aprimorada, já que o tempo de resposta será muito menor, bem como transmissões de vídeos ao vivo ou videochamadas, que travarão menos e fluirão de um modo mais natural. Ou seja, o 5G promete trazer ainda mais conectividades para nossas vidas. E isso é muito importante para ficarmos atentos, porque quanto maior a conectividade, maior as possibilidades. Dessa maneira, os consumidores passarão a ser ainda mais exigentes, o que obriga as empresas a se prepararem e planejarem para oferecer produtos e serviços que atendam às novas demandas de mercado. 3. Dúvidas mais comuns sobre o 5G O 5G vai ser mais caro? No momento em que estamos gravando este vídeo, ainda não existe uma definição concreta sobre isso. Como o 5G ainda está em fase de implementação, muitos testes estão sendo feitos, bem como será preciso investir em estruturas para disponibilizá-lo para as cidades. Meu celular já aceita o 5G? Depende. Alguns aparelhos já estão preparados para receber o sinal do 5G. No entanto, não são todos. Porém, a tendência é que os novos aparelhos já venham prontos para ter o 5G. Por isso, é importante checar essa informação quando for comprar um aparelho novo. E para descobrir se o celular pode ou não receber o sinal do 5G, você pode acessar o site da Anatel e procurar se o seu modelo já se enquadra na página dedicada ao 5G. Aqui, vale só ressaltar que a página, de vez em quando, costuma apresentar lentidão ou estar desatualizada. A Anatel costuma atualizar de tempo em tempo. Então, vamos deixar o link do site da Anatel na descrição, caso queira visitar, combinado? Quando chega na minha cidade? Brasília foi a primeira a receber o 5G. Algumas outras cidades passaram a receber também, em uma escala menor. Mas como falamos anteriormente, para o 5G funcionar bem aqui em todo o Brasil, ainda será preciso investir em estruturas e antenas para compartilhar o sinal. Neste caso, a Anatel prevê que até o final de 2029, todas as cidades estarão com o sinal 5G. Por isso, caso queira checar sua cidade, no site da Anatel é possível ver o cronograma de implementação. O 4G vai acabar? Não, o 4G continuará funcionando, assim como as outras redes, no caso a 3G e a 2G. Então, caso não tenha um aparelho compatível com o 5G, não se preocupe. Os sinais móveis atuais continuarão em funcionamento. O 5G vai substituir a internet fixa? Não necessariamente. Mesmo com o 5G sendo muito potente e rápido, a tendência é que ele seja um complemento à internet fixa. Ainda, uma outra tendência é que a internet fixa continue sendo aprimorada. Assim, evoluirá também, atuando em paralelo com o 5G. Enfim, esse foi um resumo bem prático que fizemos para tirar as dúvidas sobre o 5G. Como ele ainda está sendo implementado, muitas outras questões poderão surgir. Mas neste momento, o cenário que temos é bastante promissor. Por isso, todos nós precisamos ficar atentos ao que pode acontecer e nos adaptarmos e até anteciparmos da melhor maneira possível para encontrar e aproveitar oportunidades que surgirão, pode acreditar. E aí, gostou desse vídeo? Então, se puder, clique no botão valeu aqui embaixo e ajude nosso canal para continuarmos produzindo e melhorando vídeos e conteúdos desse tipo para você. E só para recapitular o que falamos aqui, 1. O que é 5G? 2. O que pode mudar nas nossas vidas? E 3. Dúvidas mais comuns sobre o 5G? Esperamos que tenha gostado. E se quiser saber mais sobre como montar e gerenciar seu próprio negócio, acesse nosso canal aqui no YouTube, que temos vários vídeos sobre este assunto, tudo bem? E se gostou, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para ajudá-los também. Se quiser se preparar ainda mais, baixe agora o nosso ebook grátis com as 11 perguntas-chave para descobrir se está pronto para abrir um negócio próprio ou não. Vamos deixar o link de download aqui na descrição desse vídeo, combinado? E não deixe de se inscrever nesse canal e ficar por dentro de todas as nossas novidades de como montar e gerenciar seu próprio negócio. E se puder, já deixe seu like para ajudar esse canal. Um abraço e até a próxima! Um abraço e até a próxima!